Nós estamos hoje aqui na Cachoeira do Chinchá, aqui em Batalha Piauí, que a cachoeira aqui, só que a queda da água não tá tendo agora por causa que ela tá um pouco, tá seca, viu, que a água já caiu aqui do ano passado, nós estamos aqui em 2024 aqui em janeiro, tá um pouco seca aqui a cachoeira, ali é o pai de onde a água faz a caída ali ó, é que nós tomamos um percurso aqui da cachoeira onde a água tá escorrendo, só que tá um pouco seco, que é um ponto tuesco aqui da cidade de Batalha Piauí, filmando aqui, aqui onde a queda d'água aqui ó, da cachoeira do Chinchá, tem aqui uma águazinha que escorre aqui ainda, tem esses paredes de pedra aqui, bastante avô, que é o redor da cachoeira, a gente vai tá descendo aqui um pouco aqui ó, tô mostrando aqui pra vocês de casa pessoal, nós estamos aqui em outra parte aqui do Piauí, mostrando aqui a cachoeira, tô mostrando aqui ó, tá um pouco seco ali ó, a água fica escorrendo aqui, durante o inverno, bastante, é um pouco seco ali ó, bastante, é um pouco seco ali ó, que é um ponto turístico aqui, na zona rural de Batalha Piauí, aqui a gente tá mostrando onde a água passa ó, linda, cachoeira essa aqui tá seca né gente, tá fazendo um vídeozinho agora aqui, e a gente vai tá voltando depois pra mostrar, no vídeo, esse vídeo que é o parte 1, vou mostrar depois no vídeo parte 2, aqui tudo, já, com a água viu, porque nós estamos, já no começo do inverno, mas não, já choveu aqui, mas ainda não, água não, tá escorrendo aí, eu não desci a água ainda ó, pois é galera, então aqui, é a Cachoeira do Chinchá, aqui no município de Batalha Piauí, aqui na região norte do Piauí galera, então galera, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele likezinho, compartilha o vídeo, ativa o sininho pra você estar recebendo, as notificações, de vídeos novos que nós estamos, postando diariamente no nosso canal, um abraço para o nosso próximo vídeo, em qualquer lugar, do Piauí ou do Brasil viu pessoal, hoje nós estamos aqui, em Batalha Piauí.